Senhoras e senhores, está no Amazon Talk, Hugo Podcast. Olha, antes de mostrar o convidado de hoje, eu quero falar da Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina, minha gente. Olha aqui, temos três unidades. Recife, lá em Boa Viagem, Casa Forte e também no Agreste, em Caruaru. Você tem medo de falar em público? Ah, então seus problemas terminaram a partir de agora. Você tem medo de um microfone? Ver plateia? Então volta você fazer um curso de oratória. Eu super indico aqui a Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina. Você vai abrir agora lá no Instagram, vai na Bill, passa sua inscrição no curso Master, no Intense Vox ou no Academy. São vários cursos para você sair aí, fazendo as maiores palestras da sua vida. Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. E para você ainda que não é inscrito no canal, faça isso a partir de agora. Se inscreva, compartilha também esse vídeo, que enquanto mais, melhor. É ou não é, doutor André? Muito melhor. Muito melhor. Então você também dá aquele like gostoso, porque se você der dislike nessa entrevista de hoje, se você fizer assim, você vai cair o dedo. Esse seu dedo cai e para sempre você não vai comer mais sushi na sua vida. Ok, André? Podemos começar? Beleza. Cara, é o seguinte. André, posso deixar aqui? Eu posso tirar? Posso tirar? Atrapalha? Um pouco, né? Então eu vou deixar aqui. Eu vou cantar um trecho de uma música aqui. Para ver os mais antigos que estão assistindo a gente vão conhecer. Vou escalar todo o teu corpo. Vai, André, canta aí. Vamos ciscar uma montanha. Vocês lembram os mais antigos, lógico, do Augusto César? Só que é o seguinte, eu tomei um susto hoje, aqui, antes de começar a gravação, entra uma figura dentro do estúdio que eu me arrepiei todo pensando que era o meu amigo Augusto César. Só que eu estou com o filho do Augusto César, chamado Guto César, que parece demais com o pai, tanto na fisionomia, na postura, na voz. Senhoras e senhores, já mostrou ele não, né? Agora, senhoras e senhores, Guto César, vamos aplaudir. Só eu andar aqui. Cara, e o que é isto? Filho de um grande amigo que com certeza está nos assistindo lá em cima agora, no último patamar. né, abençoando a gente aqui, o meu amigo Augusto César. Cara, tu não sabes a felicidade, a oportunidade que tu estás me dando de bater um papo contigo e lembrar do teu pai. Como parece? Que isso? Me explica. Que genética foi essa, brother? Filho, né? Mas peraí, tem filho que não parece, pô. Cara, mas tu é, cara, o corpo, tudo, voz. Saudade, velho? Muito saudade, muita saudade. Essa semana marca três anos, né, da partida dele. É, três anos. 2021. E um. Muito rápido, velho. Já foram três anos. Três anos já, amor. Parece que foi ontem, e eu ainda fico esperando a ligação dele no celular. Que que é isso, cara? E eu conheci o teu pai, lógico. Muito, ele era muito seu amigo. Falava muito. Falava muito, você. A gente já fez muita coisa. Cara, aí você, como é que era a convivência do Guto com Augusto César? Era uma relação legal de pai e pai mesmo? De se falar, de se beijar, de dizer que ama? A gente pecou muito nisso aí, de se abraçar, de se beijar. Mais a gente se abraçava e se beijava de outras maneiras. Que a gente sabia como era. Eu passei a minha vida praticamente toda ao lado do meu pai, né? Trabalhando com ele, ajudando ele. Com 13 anos de idade eu resolvi que ia trabalhar com ele e foi contra a minha mãe, contra a família, contra quem falasse. Eu tava sempre com ele. Mas como empresário, como é que funcionava o teu trabalho com o teu pai? Eu comecei como ajudante mesmo, né? Carregava as coisas, né? Era um menino com 13 anos, carregava as coisas dos músicos, ajudava uma coisa ou outra, botava uma água no palco. Como diz hoje, é um holder. É um holder, né? Quer dizer que o Guto era um holder do Augusto César. Era holder e aí depois eu tirei a habilitação, aí era motorista e holder. Bem, o que serviu? E foi aumentando o cachê, né? É, o cachê foi aumentando. Nessa época, Guto, a gente tá falando o quê? Da década de 90? 90 ainda. 90, por aí. Era muito show que o teu pai fazia? Muito, mãe. Era muito show. A gente viajava muito. Eu conheci muitas estradas dirigindo pro meu pai em lugares que a gente nem imagina que existem. Muita gente, quem vive preso aqui na capital, na região metropolitana, a gente tem um mundão aí lá fora, né? Aqui dentro de Pernambuco tem muita coisa bonita, muita coisa linda. Eu acho que dos cento e mais, cento e oitenta e oito municípios, tu deve ter conhecido os... Eu acho que eu conheço todos. Quase todos. Quase todos. Todos não, que é impossível, mas quase todos os municípios. Pernambuco, Paraíba, a gente fazia muito Paraíba. Eu ficava muito na Paraíba, cara. Era muito conhecido. Itambé, já comecei a falar em Itambé. Eu me lembro, Campina Grande, cara. E o teu pai, cara, furava cada bloqueio na música. Que eu vou te dizer o seguinte. Nós tínhamos na época Reginaldo Rossi, o teu pai, quem mais? Vai lá. Leonardo Sullivan. Leonardo Sullivan. E Adilson Ramos. E Adilson Ramos fazendo o mesmo estilo. Era o quarteto. Cara, e tinha trabalho pra todo mundo. E ninguém se agredia. E, pô, bom, aí eu ia chegar. Cara, você não via um dos quatro estourados na época. Um puxava o outro, cara. Isso. Dizia, o Reginaldo falava de Augusto César. O Adilson falava de Leonardo. Leonardo falava de... Cara, era impressionante isso. Que hoje não se tem mais isso. É, o cenário hoje é totalmente diferente. Competitivo, lógico. Mas é competitivo, só que tem algumas coisas que... Acho que o pessoal precisa melhorar um pouco, sabe? Meu pai falava muito que ele tinha inveja da Bahia. Porque na Bahia, um artista sai puxando o outro pra cima. Já falei isso aqui. Né? Aqui, a gente sabe que, infelizmente, é muito chato isso, mas é verdadeiro. Tem gente que o que puder fazer pra você não dar um passo e pra você ir pra trás... Tem história, tu conhece a história do caranguejo aqui? Não tem uma história de um caranguejo aqui, né? Que o caranguejo vai... A lata de caranguejo. Meu pai falava isso. Vai subindo, né? O Recife foi uma lata de caranguejo. Quando ele vai subindo, quando ele bota a porta pra fora, o de baixo vai e puxa ele. Vai não, fica. É, meu brother. Não sai ninguém. Podendo ele sair e puxar os que estão dentro, né? Então, só alertando essa galera aí, ó. Os que estão fazendo sucesso hoje, Priscila Senna, Michele Mello, tem aquela menina da... Rafaela. Rafaela. Cara, que não esqueçam, cara, de Augusto César nos shows. Cara, canta escalada, canta qualquer música do Augusto César. Porque esse cara, pra mim, foi, depois do Reginaldo, eu acho que foi um dos baluastes do Brega. Na minha opinião, né? Carimbado. Carimbado. Então, pronto. Aí, velho, teu pai começou a trabalhar com teu pai, mas aí tu dizia assim, você cantou? Não. Ou tu nunca pintou isso na tua cabeça? Pô, tu via teu pai cantando. Então, eu via meu pai cantando. Você ficava só olhando. Eu sabia que eu sabia cantar. E aí, em uma situação, em um show, depois de motorista e rode, eu fui aumentando, né? Aí eu comecei a tocar guitarra. Aí, daqui a pouco, botaram o microfone pra eu fazer back vocal. Aí, depois de back vocal, ele já começou a me colocar pra cantar uma música ou outra no show. Ele disse, canta aí, vou beber água, mas pra me testar. Sei. E teve uma situação, eu não me lembro qual foi a cidade. Eu sei que ele teve um problema na voz e ia ser complicado pra ele fazer o show. Não, mas peraí. Ele teve problema na voz? Realmente, passou um pouco tempo com problema na voz, não foi? E aí, no começo, né? Que ele não tava sabendo lidar com aquilo ali. Ele me chamou no palco e fez, tu vai cantar hoje. Tu vai me ajudar. Mas tu sabia as letras de cor? Todas. Todas. Hugo, quando saía o LP de painho, eu botava na vitrola de madrugada. Deixava o volume baixinho e encostava assim, ó. Caraca, velho. Eu sei, todos os arranjos. Todos os... Sei. Letras, às vezes, eu me confundo, porque é muita música, aí ele se confundia. Tá. Aí, qual música hoje, por exemplo, naquela época, que tu cantava melhor do que escalada? Que tu cantava... O teu pai dizia, canta um pouquinho aí. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Dá um trechinho aí. Hoje me deu vontade de te ver. De te abraçar, de te beijar e de te ter. E de ficar pra sempre, amor, juntinho de você. Pra relembrar tudo o que fomos e o que restou do nosso amor. Pra reviver aquele sonho. Puta que... Meu irmão, parece que eu tô ouvindo... Meu velho... Velho... E sabe por que não vai acabar esse programa hoje não, viu isso, velho? Velho... Encarnou aqui, velho. Né, compadre? Bem que tu falou, que tu vai ver. Tu vai ver. É bronca, né? Cara, aí pronto. Aí tu fazia o back vocal, de vez em quando cantava. Quando foi que tu disse assim, agora eu vou voar sozinho? Só depois da morte do teu pai ou antes tu já tava voando? Não, antes dele, eu tinha gravado um material mais acertanejado. Mas não saí do romântico, né? Sertanejo, inclusive, o André fez um clipe meu. Tem no YouTube, André? Eu acho que esse eu não coloquei ainda. Eu lhe pedi semana retrasada pra fazer isso. Mais retrasado. Mais retrasado. Isso, pronto, aí. Então pronto. Vai soltar aqui, pronto. Vai soltar pra vocês verem aí. Dá pra soltar aqui, enquanto a gente tá batendo papo? Então, beleza. Como é o nome da música? E eu me lembro mais qual foi a música que a gente fez. Tá vendo? Foi não. Foi não. Foi não. Olha, o diretor artístico e o cantor não se entendem. É diversidade do ar. Eu não me lembro qual foi a música, só eu ouvindo. Eu não me lembro, não. Qual foi? Eu não sei se foi a que Mitó fez pro meu pai. Foi essa? Mitó Dudu. Foi não. Foi não. Daqui a pouco eu me lembro. Mas peraí, então peraí. Caminhando encontrei alguém que me apaixonei. Foi essa, foi? E aí, Mitó, um beijo pra você, meu irmão. Gente boa. Então a gente vai botar agora? Pode botar agora? Tem esse clipe? 15 segundinhos. Então bota aí, por favor, o nosso querido Guto César. Vai lá, bota um pouquinho aqui, vá. Preciso sair da solidão. Preciso sair da solidão. Roda. Será que vou viver assim a vida inteira? Preciso dela de qualquer maneira. O importante é tê-la aqui comigo. Não vá embora. Cara, foi gravado aonde? É, é. Lá no Brenan, cara. Aqui perto da Várzea, né? Isso. Caraca. Ô, Guto. Desculpa aí. Quem banca essas coisas, todo um clipe assim? Hugo, eu tenho, graças a Deus, amigos que me ajudam, sabe? Não é muita coisa, até porque eu não tenho amigos milionários ainda. Encontrou. Mas o esporte... Olha aí o Cajaforto, já vai me empresariar. A gente, eu sou muito parecido com meu pai em muitas coisas. Vergonha de pedir. Eu não tenho vergonha de pedir. Tu não tem vergonha? Não tenho. Mas teu pai tinha. Mas pra amigos próximos, não. Pra amigos próximos, eu sabia o jeito que ele falava. Ah, entendi. O jeito de chegar. Beleza, entendi. Existe momento de você chegar na pessoa. Aí como são amigos, eu sei a fase que a pessoa tá passando. Então se dá pra compartilhar, eu compartilho. Se não, é mais fácil eu ajudar a pessoa do que a pessoa me ajudar. Sei. Mas esse filme foi gravado na Vazia, tu conseguiu uma renda legal? Conseguiu com os amigos o apoio? Eu tive o apoio de André. Do André, nosso diretor artístico. Que fez todas as filmagens. A música foi gravada por Roger Magalhães, produção. Ficou muito boa. Ficou massa, cara. E também me cobrou uma taxa. Ele não me cobrou pelo serviço. Isso é, pra não ser de graça. Sei. Agora, quando eu falei que teu pai sempre não gostava de pedir, que teu pai foi um dos cantores que quebrou um paradigma e foi pra rua, do centro das ruas, do centro da cidade, do Recife, vender CD. Isso. Por isso que eu digo que ele era um cara muito reservado. Então, sabe uma coisa? Eu vou vender o meu produto, não vou pedir ajuda de ninguém. E saía pela Rua 9, Imperatriz, 7 de setembro, botando... Era uma caixinha de som? A gente começou com um carro de som. O carro de som. Mas aí o pessoal da prefeitura empombou, porque eles, enfim, tentaram... Já aconteceu até de vir o pessoal da prefeitura pra levar a mercadoria do meu pai. Aí quando eu olhava assim, pô, mas é Augusto César? Não, mas mesmo assim, tinham alguns que passavam por cima disso, dessa autoridade, que meu pai era uma autoridade na cidade. Entendeu? E aquilo ali que ele tava fazendo, ele não tava tirando nada de ninguém. Ele tava vendendo o produto dele. Já o cara com a carrocinha de CD pirata que passava, não levavam. Entendeu? Aí ainda teve uns problemas. Eu não sei se tinha alguém na prefeitura que não gostava do meu pai. De repente levou uma gaia do meu pai. É, porque eu só penso isso, bicho. Porque os caras mandarem tirar o cara... Ouvindo escalada? Porra, véi. O cara tava trabalhando, pô. Era 10 reais o CD, né? Era 10 reais. Sempre foi 10 reais. Sempre foi 10, ele não inflacionou. Ele nem baixava, nem aumentava. Ele vendia bem, me explica. Ele vendia, dava pra sustentar. Aquilo ali virou o escritório de Augusto César. Porque a gente... Tu ia, gente. E eu sempre tava com ele. Sempre estava com ele. E não era só no centro de Recife que a gente fazia, não. Esse trabalho a gente pegou uma vez, encheu a mala do carro de CDs. E saiu fazendo Caruaru, Toritama, Santa Cruz. A gente foi pra João Pessoa também. Fez esse trabalho em vários lugares, né? Não foi só ali. E muitas vezes a gente era muito bem recebido. E aqui em Recife teve algumas coisas que ficaram... Eu me chateava. Ele deixava pra lá. Não, deixa pra lá. Agora, por que ele chegou nesse nível de vender CD em rua? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Na realidade mesmo. As gravadoras faliram. Faliram não. Parou. A gente tinha um incentivo da gravadora. Era continental? Eu acho que o Paião tava na Paradox. Paradox? Eu acho. Mas teu pai foi da Continental, cara. O Paião foi da Continental. Da Polydisc, né? Da SOMAX. Da Paradox. Da 3M. 3M? Meu pai, o primeiro compacto, se não me engano, foi o 3M do Brasil. 3M do Brasil, cara. Eu lembro da Continental, cara. Eu lembro com teu pai. Chegou uma época... Não sei se você lembra do Espirro. Lembro, sim. Lembro. Lembro, lembro, lembro. Eu lembro. Vou te contar uma história que tu não sabe. Ah, eu trabalhei na Rádio Cidade muitos anos. A Rádio Cidade não rodava esse tipo de música. Não, até uma brega, aquela coisa. Não, a Rádio Cidade era uma coisa que vinha... Mas pop rock. É, pop rock, aquela coisa toda. E o Espirro, ele vai lembrar disso. O Espirro quebrou a barreira da Rádio Cidade, a gente rodando escalada. Olha aí. Com o Espirro. Levou o Augusto César. Eu me lembro que a Isabel Cristina, que era dona da Rádio Cidade, que é agora dona da Jovem Pan, a gente rodou escalada. Obrigatoriamente, porque estava estourada demais, bicho. Em qualquer buraco que você andava no Recife, era... Vou escalar, tendo meu corpo... Pô, bicho, era impressionante. Impressionante. Se essa música, em execução, tu sabe quantas vezes ela rodou num dia? Tu não tem noção, não, né, cara? Não tenho isso, eu não tenho. Porque meu amigo, era Rádio Recife, Rádio Caetés, na época, com Roberto Nogueira. Lembra de Roberto Nogueira? Lembro. Lembra de todo mundo? Lembro, Roberto, lembro. Era a Rádio Recife. Eu andava com ele, pô. Com o Roberto Nogueira? Não, eu andava com meu pai o tempo todo. É pronto, era muito amigo do seu pai. Todo esse pessoal a gente conhece. Que massa, velho. Cara, aí, beleza. Aí a gente está no centro da cidade, a gente já... Beleza, tranquilo. Aí você... As gravadoras praticamente faliram. Isso. Devido à internet, chegou, né, as plataformas digitais, ninguém gravava mais... Não se atualizaram, né? É. Mas o teu pai chegou a pegar a época de Spotify, essa... Pouco. Pouco, não foi? Pouquíssimo, pouquíssimo. Époa de YouTube, ele pegou também? Está tudo pela Polidisc. Estão... Todas as coisas do meu pai, que ele gravou por aqui, estão na Polidisc, estão no Spotify pela Polidisc, né? Tu tem noção? Eles também colocaram o meu álbum. Eu gravei um álbum lá com eles, eles colocaram o meu álbum lá. Tá, mas tu não tem noção de quantas... Quantidade de execução, não. De execução no Spotify, nada. Não. Cara, por quê, cara? Tu tá... Tem que procurar, isso é porque essa questão dos direitos do meu pai ficou um pouco de lado. Na verdade, Hugo, eu achei porque meus irmãos ainda não entenderam o que aconteceu. A gente ainda tá meio assim, né? Três anos. Três anos, mas ainda... É como eu lhe falei, tem hora que eu fico esperando uma ligação dele no meu celular. Sim. E são pequenos detalhes que acabam mexendo com a emoção da gente. Sei. Né? Aí vai deixando e tal, mas uma hora vai se resolver, eu não sei a quem, nem a quem procurar. Tá. Os discos dele, platina, o disco de... Aqueles discos... Cadê esses discos? Ele não guardava muita coisa, não. O quê, rapaz? É, não guardava. Era o Reginaldo Rossi. Não guardava. Não guardava nada, não dava valor pra nada. No final é que ele vinha falar assim, pô, bicho, eu tava... Ele, quando calouro ainda, aí ele falou que ganhou um programa do Paulo Marques, quem canta como Roberto Carlos, aí ganhou disco autografado, relógio, não sei o quê, mas aí deu fim, não guardou. Você sabe que o teu pai participou de um programa chamado Frevança? Frevança. Ele gravou Reis Lulu. Eu que apresentava o Frevança. Reis Lulu foi a música, um do Maracatu que ele cantou lá. Eu apresentava o Frevança, eu e Marilena Brida, não, não era da tua época, não. Marilena Brida, nós apresentava quem foi no Frevança, vê só. Alcimar Monteiro foi no Frevança. Gerlani Lopes, Frevança. Cristina Amaral, canta Nordeste. Não sei se o teu pai fez cantar Nordeste, não. Fez. Fez também cantar Nordeste. Essa galera toda começou no Frevança da Rede Globo, pô. E o teu pai foi um deles, com o Reis Lulu, né? Reis Lulu, Reis Lulu, Reis Lulu. Pede licença pro Maracatu. Reis Lulu, Reis Lulu, Reis Lulu. Pede licença pro Maracatu. Que massa, velho. Ó, vamos lá. Cara, há três anos a gente perdeu o Augusto. Do que realmente o Guto foi o atestado de óbito do teu pai? É, no atestado falou sobre Covid, né? Covid. Mas, pai, eu já vinha enfrentando alguns problemas, né? Devido a paralisação, a obrigação da paralisação do trabalho, né? Meu pai sustentava a alma dele em cima do palco. Quem conhecia sabia que não era pelo dinheiro. Ele gostava de estar em cima do palco cantando pras pessoas e ele foi impedido de fazer isso, né? E aí, vem depressão, teve uma separação aí no meio também. Não sei. Não da tua mãe, de outra mulher. Da Patrícia, a mãe de Giovana. Não, foi a segunda, é por incrível que pareça. Ele só casou duas vezes. Pois mesmo, foi por incrível que pareça. Não que ele tenha tido apenas duas mulheres. Não que ele tenha só duas. Mas... Só oficialmente casou duas vezes. Eu não posso nem falar que eu já tô no quinto. Como é, rapaz? Como é que é? Eu já tô no quinto casamento, já. Quantos anos tu tem, velho? Trinta e nove. Tu já tá no quinto casamento? É, eu não sou muito paciente, não. Com três meses, três meses eu sei se dá certo ou não. Rapaz, ele canta a música do pai dele toda hora. Eu vou escalar todo o teu corpo. E vamos escalando as montanhas. Brincadeira, brincadeira. É o terceiro, não é o quarto. É o quinto. Aí foi Covid mesmo, né? Não atestado foi ele. Se não me engano, eu não tenho. Não teve enterro, não teve nada, né? Teve enterro lá no Morado da Paz, então. Eu não sei o que foi, que teve uma exceção, alguma coisa. A gente fez o sepultamento dele lá no Morado da Paz. Aí fez reservado pra família, né? Inclusive, quando eu dei as entrevistas na TV, eu disse que era reservado pra família. Porque a gente também queria ter o momento da gente ali, né? Pra não ter aquela... E ele pedia que quando acontecesse, não fosse uma coisa simples e só com a família. Foi feito o último desejo, então. Foi feito isso. Pronto. Aí, como é que é? Aí o Guto, depois da morte, lógico, começou a se dedicar mais, ok? É. Vamos lá. Eu tinha gravado, antes da morte dele, esse álbum sertanejo. Que não é tua praia, né? A gente não acabou trabalhando, mas ficou muito legal também. Eu vou aproveitar esse material. Porque a gente é branjo pra outro público também. Mas aí, ele nem chegou a ver esse trabalho pronto. Sei. Quando aconteceu, aí a gente... Eu dei um tempo, fiz o trabalho, terminei o trabalho. Nem lancei. Deixei guardado. Que doideira. E aí, Flávio Ramos me chamou. Você deve conhecer Flávio. Flávio... Flávio Ramos. Flávio. Flávio Ramos. Ele era de Dênia Oliveira? Ah, sei. Ah, tu conheces, Flávio. Caraca. Flávio me chamou. Flávio. Flávio. Aí falou... Boyzinho? Boyzinho. Ô, boyzinho, tu tem algum plano de lançar alguma coisa? De aproveitar o legado do teu pai? Aí eu disse, rapaz, eu tenho esse material sertanejo gravado, mas eu ainda não sei o que vai acontecer. Ele fez, ó, bora conversar. Aí ele me chamou. Ele disse, ó, pra começo de história, a gente precisa gravar um material audiovisual. Um DVD. Aí eu disse, beleza. E a gente tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele foi articulando o negócio. Ele disse, Flávio, eu não tenho dinheiro não. Eu disse, não, rapaz. A gente vai atrás. Ele disse, eu não tenho. Eu disse, meu irmão, bora fazer, bora. E foi, a gente se reuniu até aqui no plazo. Mas bora fazer, bora. Eu, ele e Claudina. A gente se deu as mãos e saiu batendo nas portas de todo mundo que a gente conhecia, pedindo cem, cinquenta, quanto pudesse ajudar. E o trabalho foi realizado. A gente tá soltando aos poucos. Quem eu chamei? Aí você já falou dois nomes. Alcimar Monteiro. Chamou? Participou comigo. Que massa. Chamei e fui. Nádia Maia. Participou comigo. Nádia Maia, meu amor, Nádia Maia. Inclusive, com Nádia, eu gravei uma das músicas mais bonitas do meu pai, que é Te Desejando em Silêncio. Canta um pouquinho. Te Desejando em Silêncio. Esses seus olhos me devoram, como se fosse a madrugada, me cobrindo com seu manto. E eu me envolvo de pecado, desejando em pensamento, esse amor que eu quero tanto. Essa com Nádia. Vamos lá. Joy, Nádia, Santana. Santana, o cantador. A Cristina Amaral. Cristina Amaral, minha amicíssima. A André Viana. André Viana, rapaz. Cadê André? Carla Carola. André vai ser prefeito de Paudalho. Paudalho, né? Prefeito de Paudalho. Ele é vereador, né? Ele é vice-prefeito. 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 Quando o Flávio me trouxe para essa casa aqui, eu olhei e eu disse, é, vai ser aqui mesmo. Que casa espetacular. E já está tudo nas plataformas digitais. A gente só soltou, por enquanto, escalada. Escalada aqui. Cara, pega o seu celular aí, por favor. Vocês vão ouvir aqui. É impressionante como a voz do Guto é a voz do pai dele. Eu seguro aqui. Ok, André? Bota aí. Rapaz, impressionante, cara. Eu nunca vi nada parecido na minha vida que a voz do Guto com a voz do Augusto César. Chegou aí? Pera aí. Posso dar o play aqui? Pode, já está. Isso foi uma das maiores emoções da minha vida, isso aí, viu? Opa. Quase caí, quase. Canta aí, voz. Canta aí, voz. Seu corpo às vezes estremece, quando eu suro um pouquinho mais, mas nada disso me impede e nem me faz voltar atrás. Eu sinto que já estou chegando ao fume dessa grande montanha de amor. Meu Deus do céu. Que nunca fora escalada antes. Por isso, eu me sinto vencedor. Chega, 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 chega. Eu estou me arrepiando aqui. Chega, chega. Chega. E continua a longa escalada. Meu Deus do céu. E é Guto com dois T's, cara. É, com dois T's. É um meu e um dele. É mesmo. Caraca, é mesmo. Augusto dele era com dois T's? Não. Não, né? Era com um T. Mas o que é que acontece? As pessoas pediram para colocar Augusto César Júnior, Augusto César Filho, Augusto César. Não, meu nome é Guto. E eu prefiro que me chame de Guto. Quem me conhece já me chama de Guto. E ficou legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um T a mais. Que aí é um T meu e um T dele. Caraca, mas ficou uma... Você quer dar um negócio de numerologia, essa coisa? Não, não tem nada. Não, não. Ô, Gutão. Se tiver algum numerólogo que queira conversar comigo, a gente conversa. Aí tu pode botar o César com... Mas não vou tirar o T não, viu? Não, né? Deixa dois T's. Ô, Guto. Cara, tu vive de música hoje? Tu tem um trabalho paralelo? Eu tenho um trabalho paralelo. Que inclusive eu vou agradecer mais uma vez. Tecnologia da informática. É, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem uma cara de TI, ele. Eu vou agradecer a João Campos, que a assessoria dele me procurou, procurou a família, né? Pra saber, porque todo mundo sabia que Augusto César tinha um filho e trabalhava com ele. Sei. E aí quando aconteceu, a gente sabe como é... Vocês imaginam como é que eu fiquei, né? Meu pai era meu empresário, meu pai era minha empresa, meu pai era... Conselheiro, amigo, tudo. E aí quando ele se foi, cúmplice demais. É. E aí eu fiquei, né? A gente já tava naquela, já tinha entrado no poço, porque a gente tava sem trabalhar. E aí me ofertaram um trabalho lá no quarto distrito sanitário. Que isso. Pra trabalhar na saúde. Que bom. Eu insiro informações no sistema. Então termina sendo TI também. T-Bang? É. Eu comecei a digitar logo as folhas do Covid. Caraca, que loucura. E acontecem algumas coisas que não tem explicação. Na sala que eu tava, tinha um bocado de papel. E um certo dia, eu fui nesses papéis pra pegar um rascunho. E levantei um monte de papel assim, porque pareciam uns ofícios diferentes. Quando eu puxei os papéis que eu coloquei aqui no meio. Que eu peguei o monte que tava lá, que botei. A folha que tava em cima, era a do meu pai. Que isso, véi? Por Deus do céu. Não, pelo amor de Deus. Por Deus do céu. Ana Cristina, que era a minha chefe lá, olhou pra mim assim na hora. E ela, parece que ela leu o que aconteceu. Eu botei os papéis de lado, os olhos encheram d'água pra levar pra casa. Aí eu disse, isso é ele. Não acabou ainda não. Isso é ele me dizendo que tá comigo. Isso eu tinha na minha cabeça. Aí fui, entrei no meu... Saí do distrito, entrei no carro. Quando eu sentei, que eu ia ligar o carro, a música dele toca na barraca do lado. Ah, mentira. Não é isso. Que isso? Peraí, bora falar esse negócio aqui. Não, que isso, véi. Que isso, véi? Eu não consegui sair do canto. Fiquei lá parado. Se eu não me engano, eu liguei pro meu irmão. Eu liguei pra alguém. Eu liguei pra alguém na hora. E aí comecei a chorar e a pessoa do outro lado disse, eu entendi. Eu botei pra tocar a música. E quando eu contei o que aconteceu, eu disse... É ele, cara. Ah, tenho certeza. Absoluta. Eu não tenho dúvida que... Que isso? Que a gente é muito ligado, sabe, Hugo? Não, lógico, tem. Muitas vezes eu tô no palco cantando. E como eu acompanhei ele há muito tempo, eu ainda escuto ele cantando. E é o que o Altamar Dutra, Júnior fala. Eu não vi, mas acontece. Altamar Dutra, Júnior fala isso. Eu escuto como se ele estivesse cantando junto comigo, sabe? Caraca. E uma coisa que eu... Ele sendo teu back vocal agora. Olha que coisa. A gente brincava muito no show, né? Depois que eu comecei a soltar a voz, a gente brincava muito no show. De fazer vozes diferentes e tal, brincar. E aí eu faço isso no show e eu posso dizer que eu não sinto falta. Falta não. Eu sinto saudade do meu pai, mas falta dele não. Ô, André, tem alguma coisa do Augusto aí no YouTube? Bora botar um 15 segundos do Augusto César aqui? Bora aqui? Então bora ver um pouquinho do Augusto César aí. Vamos lá. Preciso te encontrar, te ver em algum lugar, senão eu morro. Eu quero reviver as horas de prazer que foram poucas. Beleza. Ô, Gutão, outra coisa, brother. Show. Vamos lá. Vamos começar a vender a partir de agora o Augusto César. Augusto César, cantor, filho de Augusto César. Tu não fica assim já meio chateado. Vamos lá. Com vocês, Guto César, filho do Eterno. Não tu não te convoda não, né? No começo, as pessoas colocavam no cardzinho do show, minha foto, o meu nome, e botava a sombra do meu pai atrás com o nome dele. Eu disse, ó, vai chegar uma hora que a gente não vai precisar disso. E já pode descartar, parar de colocar isso. Não que eu deixe de ser o filho dele, mas eu não preciso ser apresentado como filho. Por quê? Na hora do show, tu tá falando. Mas por quê? É. Acaba gerando uma comparação. Mas, cara... Desculpa eu te falar, velho. Desculpa eu te falar, velho. Não tem como não correr, não, né? Não tem, velho. Desculpa, mas... Não tem como correr. Não tem, velho. Tu é a cara dele, tu é a voz dele, tu é tudo dele, velho. Porra, isso é a mesma coisa. É mesmo. Quando eu vou ver o Altemar Dutra, Júnior, eu vi o último show do Altemar Dutra no Brasil, do pai dele, lá na Lapinha, em Belém do Pará, na minha terra, antes dele embarcar pra Nova York, o Altemar Dutra, que morreu em Nova York. Lá em Nova York, isso. E ele fez o show em Belém, antes de embarcar pra Nova York, eu vi o último show do Altemar Dutra. Então, eu conto isso pro Júnior. Ele disse, Hugo, eu sinto meu pai, cara. Quando eu entro no palco, cara, é o pai, tu dá visto o Altemar Dutra, de perto? Já, já. Cara, cuspido, tudo do velho. Voz, tudo. É a mesma coisa, velho. Eu tive, inclusive, com o Altemar Dutra, recentemente, lá no Paulista Norte Way. Você já imagina, cara, você cantando Matriz ou Filial, do Altemar, e ele cantando Escalada. É uma ideia, é uma ideia. É, Daniel. É, Daniel, já. É, André. Esse encontro. É uma ideia. Ele cantando. Como é? Que tolice nós dois, brigamos tanto assim. O pai não gravou essa música. Ele gravou essa música? O pai não gravou essa música. Caraca. Meu pai tem umas coletâneas, quando eu paro pra ouvir, né? Agora imagina, ele cantando Escalada, e esse bicho cantando. É uma ideia. É? A gente tem um laço, né? O Flávio Ramos, que hoje trabalha comigo, ele também trabalha com o Altemarzinho, né? Você deu uma ideia agora que a gente pode... Caraca, velho, ia ser... Imagina. Pode fazer. Os dois cantores de vozes maravilhosas, Altemar Dutra e Augusto César, hein? Meu Deus do céu. Eu vou bancar essa parada, velho. O Altemar vem agora, né? Em maio pro... O Giro, que é um restaurante que tem lá em Recife. Lá em Boa Viagem. Vai agora, acho que em maio agora. Aí eu vou falar com o Altemar Dutra Jr. Pra gente... Vamos embora. É? Vamos embora. Ele cantar Escalada e você cantar aqui. Não, né? Que tolice nós dois. Eu canto algumas músicas do Altemar no show. No show? É. O teu repertório é... Lógico, Escalada, acabar... E vem também com o Dermar? Como é que é o teu repertório? Então... Depende do público, às vezes. Mas o básico é... Eu canto, logicamente, as músicas do meu pai. Ok. Né? Canto algumas músicas de bandas consagradas aqui, como Veneza Brasileira, Labaredas... Labaredas... Luminar, Só Brega, Chama do Brega... Vento... Qual é isso? Vento Norte? Vento Norte... Alcanoes? Não. Era... Era... Versão? Não, Vento Norte era... Era do... Agora me pegou. É Vento Norte. E eu estive com o pessoal um dia desses. Vento... Professor... Não é Alcanoes, não. Não, não é Alcanoes, não. Alcanoes era na época da Nadia Maia. Tinha o Gotadamba do Gotadágua também? Grupo Gotadágua. Não era da minha época, não. Eu lembro o que meu pai falava. Alcano, Gotadágua... Eu sou dessa época. Eu sou dessa época. Agora Vento Norte era... Ai, meu Deus. Ô, bicho. Pesquisa aí. Pesquisa aí na internet, Vento Norte. Tá, aí... Guto. Show. Vamos lá. 081... Instagram. Vamos ver aqui. O Instagram... Guto com dois T's, tá? Guto César Oficial. E se César é com S ou com Z? É com S. Com S, né? Porque tem César com Z, né? Então é Guto com dois T's. César com S. Guto César. Isso. Aí você... Vai lá. Tem... Nabil tem o telefone? Tem tudo? Nabil tem o telefone. É só entrar em contato lá. Tem WhatsApp. Tem... Pode fazer ligação. Entra em contato de qualquer forma. Manda direct. Direct. A gente responde. Quando não eu, é o pessoal da produção. Mas sempre responde o Flávio. Banda. Já tem uma banda formada? Temos a banda formada. Já tem uma banda formada? Tenho banda formada e tenho algumas situações que tem... Pronto. Eu tô com um projeto agora que eu faço show sozinho. Eu e o violão. Caraca, tu toca violão. Isso. Eu fui guitarista do meu pai por muito tempo. Eu adoro tocar violão. É. E é um show diferente porque é um show que eu não faço repertório. Eu chego na hora, sento lá na minha cadeirinha, boto o microfone e o que vem me passando, me lembrando, eu vou tocando. Que massa. E aí no meio do show tem alguns pedidos, lógico, alguns pedidos eu consigo atender, outros não. Quando eu não consigo atender o pedido, ou por não saber tocar a música ou não lembrar a melodia, alguma coisa assim, eu canto uma música do cantor que a pessoa pediu. Que massa. É, eu faço um negócio diferente. É uma cuscozinha legal. É. Mas isso aí tem situações, né? Tem lugares que a gente pode fazer isso, né? Nos lugares, eu não vou chegar numa praça pública, botar... Botar violão em voz. Mas tem a banda completa com oito músicos. Pode ser reduzido também, como muita gente faz, teclado e guitarra, mas sempre ao vivo, tá, Hugo? Pronto. Sempre ao vivo. A gente não trabalha com playback, com VS. Tem um sistema... É sempre ao vivo. É o VS, como é o sistema? A gente só faz ao vivo, é. Tem um sistema VS agora. Tem muita banda grande que bota... Eu acho desnecessário, sabe? Eu acho que ao invés de colocar o VS, você podia estar colocando músicos de verdade pra tocar. Mas enfim, cada necessidade é uma necessidade. Cada louco com a sua mania. Eu não conseguiria fazer... Os caretas. Os caretas, isso. Vento Norte, os caretas. É porque é da mesma época. É da mesma época. Senhoras e senhores, cara, eu conversei aqui com essa figuraça, Guto César com dois tês... E César com S, por favor, no Instagram. Se você quer levar um show de alta qualidade, tá aqui a fera. E filho de um fera, fera dos feras, que é o meu amigo Augusto César Escalada. Meu Deus do céu. Guto, valeu, meu irmão de montão. Eu que agradeço. Sucesso. Vamos junto. Quando o próximo show avisa o nosso diretor artístico, né? O número do telefone? 99833, isso. É 81, né? 81. Ainda é 81, viu? Aproveita que é 81 ainda, viu? É, quem sabe pode ser 21, Rio de Janeiro, né? Porque daqui a pouco pode ser 21 ou 11. Aí a conversa vai ser diferente, é. 81. 81-99833-3656. 98-33-3656. Então pronto, a gente... Instagram, Guto César Oficial. YouTube, Guto César Oficial. Quando você botar Guto com dois T's e o César com S, você vai me encontrar. Então é o seguinte, a gente vai encerrar essa entrevista hoje de uma maneira diferente. A gente vai botar o clipe que foi gravado na Várzea. Show de bola. Cantando Escalada. Não vai sair cantando Escalada, não, não. Hein? Não vai sair cantando Escalada na Várzea, não. Na Várzea? O da Várzea é preciso sair da Solidão. Ah, é preciso sair da Solidão. Que foi uma música... Aquela da Escalada, que foi no Ballroom. No Ballroom. Então a gente pode encerrar com o Ballroom. Pode ser também. Pode ser. Então a gente encerra nossa entrevista. Senhoras e senhores aí, foi gravada aqui no Ballroom, aqui em Casa Forte, né? Isso aqui, doutor. Homenageando o nosso grande Augusto César. Música cantada pelo Guto César, filho do meu amicíssimo. Oh, que saudade. Está aí então. Escalada para vocês. Ao vivo e a cores. Vou escalar todo o seu corpo Como se escalam a montanha E vou depois gritar bem alto E vou depois gritar bem alto